Quem se quer ter que dar, mas começa o tempo passar Tô no arroz e você foi tão dura a missão Consegui me livrar, dessa marca é a paixão Assim, se eu te encontrar com você Quero ter o prazer de dizer Estou recuperado, ou enquanto durou o juninho Já pertenço ao passado, apesar dos momentos Feliz da vida, se eu tiver ao seu lado é assim E assim, se eu te encontrar com você Quero ter o prazer de dizer Estou recuperado, ou enquanto durou o juninho Já pertenço ao passado, apesar dos momentos Feliz da vida, se eu tiver ao seu lado Eu sei o que para encontrar Nossa sobrinha Chegou ele Agora sim, se eu te ensinar, essa chave de boca A gente me lembrou, então dois anos se fez E não tenho pra esquecer Por que eu quero ter o seu paixão Ainda não você Eu vou mexer sendo pra me convocar O justo entrou em que eu lhe fiz Opa, por que eu me fez o que lhe fez? Pense aquele dó É assim, se eu te encontrar com você Quero ter o prazer de dizer Estou recuperado, ou enquanto durou o juninho Já pertenço ao passado, apesar dos momentos felizes da vida Eu tive ao seu lado É assim, se eu te encontrar com você Quero ter o prazer de dizer Estou recuperado, ou enquanto durou o juninho Já pertenço ao passado, apesar dos momentos felizes da vida Que eu tive ao seu lado Apesar do momento felizes da vida Que eu tive ao seu lado Apesar dos momentos felizes da vida Que eu tive ao seu lado Muitas vezes eu me perguntei Quando foi que contigo falhei E não ter o que me encoder Não sei dar conta E você não consegue mentir Dessa vez não vai dar pra fugir Com as cartas na mesa e vamos ter esse dia Quem de nós não foi sincero? Quem de nós fez o amor mistério Só pra machucar Quem não merecia Acabou com o sonho Dessa vez não foi sincero Quem de nós fez o amor mistério Só pra machucar Quem não merecia Acabou com o sonho Dessa vez não foi sincero Quem de nós fez o amor mistério Só pra machucar Quem não merecia Acabou com o sonho Dessa vez não foi sincero Quem de nós fez o amor mistério Me deixou triste assim Foi sincero Quem de nós fez o amor mistério Só pra machucar E não merecia E não merecia Acabou com o sonho Dessa vez não foi sincero Sem você Sem você eu não sou nada Nossa senhora Amor És o chão da minha estrada Eu não sei Eu não sei viver longe de você Mas minha eternam morada A estrela E não merecia E não merecia Eu não sei E não merecia E não merecia E não merecia E não merecia Deixa pra repouso Deixa pra repouso Vou te abraçar Vou te beijar Sentindo o teu carinho Deixa quem quiser passar Ouça Você conseguiu vir na minha camisa Aí é bonito Tudo que vai ser na vida Você quer que eu esqueça De aí gosta Todas as minhas ciúmes São coisas banais Outro orgulho do mundo Foi pouco demais Vê se esquece Só puxa pra gente viver Vamos pegar nosso mundo Só eu e você Esqueça as magas passadas As dores da vida Venha te amar no ar mesmo Que a minha querida Ouça Você conseguiu roubar A minha paz Por tudo que é mais sagrado Eu te amo demais Vem amor Pra dar ajuda no lição Eu me senti do sol Preciso de você nesse lugar Vem que no frio da cama Meu fogo de chama A dor da saudade Machuca quem ama Moça, por favor Devolva a minha paz Então vem Vem amor Pra dar ajuda no lição Eu me senti do sol Preciso de você nesse lugar Vem que no frio da cama Meu fogo de chama A dor da saudade Machuca quem ama Lembra disso aqui ó Eu sei Que a gente mal se conhece Isso é uma bala E que a luta ou má Seu namorado está pra chegar Pra te dar um beijo Que eu queria dar Te dar Mas olha esse beijo Sou eu que mereço É esse meu sonho Que nunca conhece Outra vez Vejo teu olhar Me dizendo Que o teu lado De meu tão querendo pedir E o coração de falar Vem ficar comigo Como é bom se apaixonar Depois É só deixar rolar É natural que essa magia Nos conduz a esse clima Pinta um beijo Um beijo e um desejo Novamente Se é amor Amor Se é amor Pra me seduzir Dizendo que voltou Só pra ficar Vem ficar Vem ficar Tira o sabor Pra me seduzir Tento no luto Não vou conseguir Levando a mão Na janela Do jeito que eu te amei Nunca mais amei ninguém Do jeito que eu te amei Nunca mais amei ninguém Você não me amou Você me iludiu Aquele amor passou Vem ficar Do jeito que eu te amei Nunca mais amei ninguém Do jeito que eu te amei Nunca mais amei ninguém Você não me amou Você me iludiu Aquele amor passou Vem ficar Vem ficar Pra ver que sua vida Precisa de luz Estar desiludida Com seu grande amor Não tá conseguindo Eu levo a sua tudo Pois a sua é de madeira A minha é de sua morte Toda noite que ele sai Você me iludiu Tira a minha paz Do jeito que eu te amei Esqueça que eu existo Não faz demais o meu nome O nosso amor da mulher O meu amigo meu Sai tentação Deixa Sei porque você Não some Aquele nosso amor morreu Mulher de amigo meu A minha é de sua tentação Deixa Sei porque você Não some Aquele nosso amor morreu Mulher de amigo meu A gente Com a vida A noite bela Salve grupo raça Pela madrugada Ela é o namorado dela Eu e minha namorada Não pude nem me defender Deveu-se ao fim da paixão No dia não consegui conter A fúria do meu coração Ela no meu E eu no teu olhar Tentei te passar Ela me provocando Aconteceu não deu pra segurar Não se pode negar O verdadeiro encanto Pode parecer vulgar Mas colavam o que mais é amor A gente colava no olhar Sou que ele não leva a dor Uma cena de novela Uma paixão Inesperada Ela é um namorado dela Eu e minha namorada Ela é um namorado dela Eu e minha namorada Ela é um namorado dela Eu e minha namorada Paralala, 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 paralala. Quem gostou bate palma, eu! Pô, que bacana recordar essas músicas. Muito bom, muito bom. Tem umas que fogem, né? Tem uma que a gente rentra uma letra Tem uma que a gente joga uma palavra que não é Mandar um abraço pra galera aqui Que tá curtindo a gente aí de casa Aí da rua Nubazinho Tá rolando o clube do samba aqui Eu vi pra vocês E hoje tem Bilão da Canção Também tem meu parceiro Eu tô pensando em apresentar aquele negócio lá Vambora Vai todo mundo pra lá né Rapaziada que tá assistindo a gente aí Diretamente da página do clube do samba Vamos compartilhar com essa roda de samba Tá gostosa demais Vambora, vamos curtir Não vão ligar pras traves aqui Porque o pagode ao vivo já viu né A gente vai lembrando um pouquinho de tudinho aqui né É improviso, é improviso Acerta um mas erra a maioria Duas, três É assim mesmo, tem jeito Alô Noel Alô meu parceiro Guto Alô meu presidente Cadê o Mingau? Brunex Ô Mingau Ô Mingau Pensei que o Mingau era aquele Que tinha camisa amarela ali Eu também É o Guto que tá aí É o Guto Olha não vai brigar aí não Pensei que era o Mingau E aí E aí Vou fazer a versão A versão do Do Balacubá Ai, 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 ai Bebê, olhos no mar Festa do sol Festa do sol Que me dá prazer Ver o sonho brilhar Que é feliz No teu colo do rio No teu colo do rio E depois acordar Ele é sempre olorido Brinquedo de papel O papel brasileiro É o Guto que tá aí Ah, ai, 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 ai.. Vem! Vamos embora Vem! É o Guto é o Guto Vem! É o Guto é o Guto é o Guto. E depois acordar Vem! Sendo o seu colorido Brinquedo de papel rocheiro Dormir no teu sol, acordar garanteiro E olhar até a sul, todo o gelo do querer Não vai recortar Marcos, mar, verão, louvação Marcos de tempo, nada vai recortar Brinquedo de papel rocheiro Minha, minha, minha Eu disse que ela foi minha É uma banda de sacerdote Tá gravando! Ah, olha aí Que sempre me ama Com a sonha de Deus Minha, minha velha coração Não foi um só instante Como mentiu As cartomantes Como eram falsas As bolas de cristal Minha, minha velha Deixa agora essa pegada Lembrando fatos imerecidos Que não tem mais Por ter resolvido Minha, minha, minha Oh, 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 oh Eu disse que ela foi minha De perdão Se fosse seria rainha Minha, minha Que sempre tinha Mas sonha de Deus Minha, minha E ela não foi Ela não foi só instante Como mentiu As cartomantes Como eram falsas As bolas de cristal Que já não querem mais Deixa aí, bichão Deixa aí Ah, aquela noite tava mal Problema com o mingau Sim, sim, sim Não ia pensar nem Queria esquecer Depois do que eu sofri Conte o que sei Eu soube se conseguiu Alegra meu coração Óbvio que a gente se deu Colou uma emoção E que todo mundo tem E eu comproquei Que está indo pra você Quando menos esperar Vem sambando devagar Eu já sei Eu estava te esperando amor Muito prazer Não esquece o que passou Eu Vingi da felicidade E te amar de verdade O passado não vale mais Eu me amaguei Eu te amarei dizer Eu amo você Eu me amarei Eu me amarei Eu te amarei dizer Eu amo você Eu me amarei Alô seu lindo Já tá seu mexiquinho Eu é Francisco Lino da C Tá na área Quando a gente ama Alguém se desce Aí é bonito Abre o coração Não faz segredo Abre o coração Não faz segredo Muito mais do que a razão A emoção nos faz Viajar no espaço eterno Alô seu lindo E eu te amarei Alô do nosso amor Alô do que? Alô do nosso amor Alô do nosso amor Eu se fujo com o rindo pra te ver Eu se volto com o rindo pra você Eu vou o que vou Eu se fujo com o rindo pra te ver Eu se volto com o rindo pra você Eu vou o que vou O que eu quero é mesmo é ter você Pra mim Ser um berço dessa fonte de amor Tão clara Sonhar contamente ela é meus braços Pra plantar meus anseios Como um grande rei eu acorrer Pro mar Vou seguir na correnteza do prazer Te amar É igual a verdade que tô no bar Cheio de felicidade Posso amor nesse amor É igual a verdade Show, pirata show Posso jurar pra você Não canse que eu tanto amor Canse tão diferente O amor dos seus em se mexer Dizera eu parar o mundo agora Eternizando enfim o nosso sentimento É o universo anunciar Que nada vai nos separar Amor, amor, amor Queria ser a pele do teu corpo Pra estar junto com você todo tempo E só se realizar, meu desejo é te amar Amor, amor Laiá, 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 laiá Laiá, 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 laiá Laiá, 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 laiá Vai logo no Laiá, né mano? Beixe muito bem feito Foi só você chegar pra toda a doze mil E a paz é rosa Um grande amor, enfim Pra gente se enregar É minha flor mais bela É minha primavera Um grande amor que eu sonhei pra mim Desejei ter um dia O amor nos faz parte dessa dança Me venha acender a esperança Eu já não me sinto perdido Já me sinto perdido E agora que a felicidade Sune na mesma alegria Vamos plantar o seu lado Do jeito que eu todo queria Enquanto o sol brilhar Cada alvorecer Amor Eu vou cantar que só amo você Te amo Faço desse amor Essa paixão sem fim Eu nasci pra você Você pra mim Meu amor E quando o sol brilhar Em cada alvorecer Amor Eu vou cantar que só amo você Te amo Faço desse amor Meu bem Essa paixão sem fim Eu nasci pra você Você pra mim Vamos buscar o tapete A lua que brilha no céu A lua que brilha no céu Mete no meu caminhar A longe da inspiração Seja onde for Motivo que a gente compor Attivo que a gente compor O motivo da gente compor Lopinaco O motivo da gente não há de faltar Ainda que seja na mesa de um bar Tem gente que sente, lamento e reclama Na falta de sorte, na falta de grana E fica uma queixa, é sempre uma deixa pra gente inventar Forfamos teu filho, um verso e poesia Ao som da viola, a torta melodia Parece alquimia, tanta magia O samba não está E a lua dando a velhar Eu vejo o samba brotar No papel A arte do alto, o samba de amor Pra despertar a alegria dor O denredo na mente do compositor E a lua dando a velhar Eu vejo o samba brotar No papel A arte do alto, o samba de amor Pra despertar a alegria dor O denredo na mente do compositor Ei lá 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 Eu vou sem crescer, antes de perdoar Eu vou me entregar de verdade na certeza O caminho da paz que com você vive Mas suprime paixão, me faz qualquer coração Sonhar, me acreditar E desagando o nó, a vida vai ser melhor Pra nós, pra nós Por mais que você diga não pra mim No fundo eu sei que não é bem assim Quando o Senhor me bate, bate a dor Na dor, na dor Mas sei que tudo isso passará Se nos meus sentimentos confiar O mundo nosso, tudo vai ter mais calor A dor, na dor Não é um acaso que senta essa poxa na pós Não é um acaso que senta essa poxa na pós Não é um acaso que senta essa poxa na pós Não é um acaso que senta essa poxa na pós Não é um acaso que senta essa poxa na pós Não é um acaso que senta essa poxa na pós Não é um acaso que senta essa poxa na pós Não é um acaso que senta essa poxa na pós Não é um acaso que senta essa pós Não é um acaso que senta essa poxa na pós Não é um acaso que senta essa poxa na pós Não é um acaso que senta essa poxa na pós Não é um acaso que senta essa poxa na pós Não é um acaso que senta essa poxa na pós Não é um acaso que senta essa poxa na pós Não é um acaso que senta essa poxa na pós Não é um acaso que senta essa poxa na pós Não é um acaso que senta essa poxa na pós Não é um acaso que senta essa poxa na pós Não é um acaso que senta essa poxa na pós Não é um acaso que senta essa poxa na pós Não é um acaso que senta essa poxa na pós Não é um acaso que senta essa poxa na pós Não é um acaso que senta essa poxa na pós Não é um acaso que senta essa poxa na pós Mas coitado não vai se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom se querer Sem saber como vai Terminar Onde a luz se desenhar Pode deixar Quando o açude não apertar Pode ir pro lado Pode ir pro lado Eu estarei por lá Quase não sai Que não vai, que não vai Que não vai, que não vai Que não vai, que não vai, que não vai Lá, 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 lá Eu não sei o que é que eu vou dizer Quando chegar, meu sol virá Você brinca por me chamar Me sensar Desta descoberta de razão Muitas vezes eu justifiquei O que caber Por um lugar O que passe O que sei Era fácil você ver Eu não sei o que é que eu vou dizer Quando chegar, meu sol virá Você brinca por me chamar Me sensar Desta descoberta de razão Muitas vezes eu justifiquei O que caber Por um lugar O que passe O que passe Era fácil você ver Eu lembrei Para chegar Da boemia Da boemia Hoje o vencer Eu vim da simbolia Entre umas e outras Muitas conversas É soltas Que sempre é uma saideira Assim foi a noite inteira Hoje eu vou admitir Eu tô errado A chore Eu nunca sei Vou me sentir Poupado Assente Me desculpas Por essas lindadas Eu não sou loucas Tenha razão com o coração Só peço compreensão Eu não sei o que é que eu vou dizer Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Coisa boa Chegou a hora de chamar um parceiro aqui Nesse clima gostoso Vamos chamar Nosso primeiro convidado da noite Uma das vozes mais bonitas De Benete do Pará Do norte do Brasil Do norte O cara canta de bolera salsa De pagode axé Ele que já rodou mais de oito cidades Nossa senhora Cidade Nova 1 Cidade Nova 2 E assim vai E assim vai Com vocês Olha pirata show Faz barulho pro pirata aí gente Show Show Palma da mão Palma da mão Palma da mão Uh, gente Boa não brinque Camarão 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 que dorme a onda leva Hoje é dia da casa Amanhã no caçador Não pense que o meu coração é de papel Não brinque com o meu interior Camarão, hoje é dia da caça legal Amanhã do caçador, pirata show Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça, amanhã do caçador Acomodóiador, acomodóiador de amar Quem desencantou, sabe quem é chorar Nesse mundo não tem professor, na matéria Alô, Bilão! Acomodóiador, acomodóiador de amar Quem se desencantou, sabe o que é chorar Nesse mundo não tem professor, na matéria de amor ensinar Nem tomando se encontra, doutor Hoje é amor é de quem se procurar Chico mesmo, malandro, veneno Da dor na serena, bebê de paixão Ele chegou a escondido na missão, sentindo no coração E o contrário do meu prato, Chico Tão tendo tão rico, tão no da cação Não valeu, melhor Dinheiro que cumpre emoção Ele que viajava e saiu Mas era de agar na embarcação Saiu, mas encalhou Não chegou a tomar Hoje é amor é de quem se procurar Hoje é amor é de quem se procurar É uma tosse, remédio para aliviar Hoje é amor é de quem se procurar Se doer vou sofrer, mas não vou me acabar Hoje é amor é de quem se procurar Por isso que amamos sem medo de chegar Hoje é amor é de quem se procurar Hoje é amor é de quem se procurar Hoje é amor é de quem se procurar Ai meu Deus Ai meu Deus Me assina a ser partideiro Abre a voz Ai meu Deus Vou iluminar o meu tereiro Ai meu Deus Ai meu Deus Me assina a ser partideiro Tão melhor qualidade Ai meu Deus Iluminar Pima na palma da mão Com a do clarão Tchau, 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 tchau Iluminar Nossa Senhora Ai mata papai, ai mata papai Eu faço da rua meter namorada Com a do clarão Com a do clarão Iluminar Iluminar E aí Só que é cachaceiro Bate na palma da mão De tomar um Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Meu amor Meu amor Sama é o sol que me ilumina É a fonte de luz pra quem tem velho Tem que ter Tem que ter velho Porque bombarde de todo mundo é Tem que ter velho Porque bombarde de todo mundo é Tem que ter Tem que ter velho Porque bombarde de todo mundo é Tem que ter velho Porque bombarde de todo mundo é Tem que ter velho Tem que ter velho tem uma história muito bacana, muito legal de reconhecimento que a primeira vez que eu peguei no microfone profissional que me deu a primeira oportunidade de cantar um pagode, um samba na moral foi esse cara, meu amigo, meu parceiro Milão na época, olhar pra essa família aí eu lembro de Pedro Alves Cabral meu vizinho praticamente, Vila da Baca tu é doido cara, passou filme na minha cabeça, muito bacana é sempre bom a gente reconhecer essas coisas das pessoas que nos ensinaram muitas coisas bacanas, viu gente? isso é legal, porque tem muita gente que não reconhece, né bai? vou catar aqui um pagodinho de leve e só fazer uma participação daqui a pouquinho, dentro dos 10 minutos o Milão já vai estar por aqui deixa desaguar a tempestade e mudar a cidade o que há de um sol dentro de nós veja sabe bem que não temos seremos serenos sentiremos prazer em tom de lá veja o olhar de quem ama não reflete um drama não na situação mais sem ser assim e pra provar com amor com demor esperta e alerta o matão aí é que o bem vence o mal deixa a chuva cair que bom tempo pode vir quando o amor decidir mudar que importa se o tempo lá fora vai mal que importa se há catalão no céu, no céu se o clarão da luz se o clarão da luz aí eu me refiro se o olhado é melhor quando meus passos por onde quer que eu vá se o clarão de quem ama se o clarão da luz não reflete um drama não reflete um drama não reflete um drama Se o céu, no céu, no céu se o clarão da luz no teu olhar me guiar quando os meus passos por onde quer que eu vá se há se há catalama na rua no céu, no céu Tem o céu, é deserto sem brilho de lá Se o clarão da luz, do teu valhado em me guiar Conto meus passos, por onde quer que eu vá É maior, é maior, é maior Vamos lá Beleza Bate na palma da mão galera que vem Eu sou a madeira e roda de samba já tem muito nó Samba de corda sou considerado Destilando um novo brinqueio em carnaval Carnaval Eu sou a madeira, meu peito, do povo, do sangue da gente E do meu recado de coração quem Não liga a tristeza no fundo eu sou gente Eu sou a madeira, trabalho é besteira, o negócio é sambar Sem desciência eu tenho consciência Só tem paciência que eu chego até lá Só lona madeira, vinha na fogueira que já vai pegar Sem fogo que fica, ninguém mais apaga Praga da praga que eu vou te jogar Devagar Eu sou a madeira, meu peito, do povo, do sangue da gente Só lona madeira, vinha na fogueira que já vai pegar Sem fogo que fica, ninguém mais apaga Praga da praga que eu vou te jogar Eu sou a madeira, meu peito, do povo, do sangue da gente Eu sou a madeira, meu peito, do povo, do sangue da gente Só tem paciência que eu chego até lá Só lona madeira, vinha na fogueira que já vai pegar Sem fogo que fica, ninguém mais apaga Praga da praga que eu vou te jogar Devagar Só lona madeira, vinha na fogueira que já vai pegar Sem fogo que fica, ninguém mais apaga É praga da praga que eu vou te jogar Não vai ter o trompete? Hoje não tem o trompete Não, não, não Trompete, quer o trompete? Ele que faz a diferença Ele não veio não, ele não veio não Tá baixo, Ré maior, Ré maior Tá baixo pro trompete, acho que tá baixo Ah, sim, sim Aê O bico bonito Quem gostou, bate palma aí, galera Se cantar essa e não fizer o negócio Se não tem o trompete Não, não, dá o Ré, o Codinho no Ré Partiu do alto aí Eu quero um presentinho Pra minha linda dozela Não é prata nem ouro É uma coisa bem sincera Chegou agora o David Pra pra uma faça pra ela Botar da cola Medela Que eu vou mandar pendurar Na entrada Surama Eu quero um presentinho A minha linda dozela Não é prata nem ouro É uma coisa bem sincera Vou comprar uma faça amarela Botar da cola Medela Eu vou mandar pendurar Na entrada Mas se ela vacilar Vou dar um castigo nela Vou lhe dar uma broca de frente Quebrou cinco, dente, quatro, pincel Sem falar na tua faça amarela Botar da cola Medela Eu vou mandar pendurar Na entrada da napa Sem falar, sem falar na tua faça amarela Na bola Medela Eu vou mandar pendurar Na entrada da napa E cadeia E cadeia E cadeia Daqui a pouquinho meu parceiro Bilão E cadeia E cadeia E cadeia E cadeia E cadeia E cadeia Me cadeia, me cadeia, me cadeia, meu canje Me cadeia, me cadeia, me cadeia, me cadeia, meu canje Meu amor tá perguntando como coisa que eu sou desse E de lá eu venho, 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 venho Meu amor, amada, fala-me Deus, fala-me Deus, fala-me Deus Meu desastreio, fala-me Deus, fala-me Deus Cada um me gada, fala-me Deus Meu desastreio de lá, ô de lá, ô de lá, dona da casa Eu vim lá de cima, chamada, eu só vou embora quando o meu Viva na forma da mão, vai Me cadeia, me cadeia, me cadeia, me cadeia, me cadeia Me cadeia, me cadeia, me cadeia, me cadeia Foi maior, foi maior, na palma da mão Bate na palma da mão Ô iaia, iaia Minha preta não sabe o que eu sei Olha o teleco-teco aí Minha preta não sabe o que eu sei Nesse nível Porque vim nos lugares só tentei Aí eu me refiro Quando eu cortar iaia, você vai se plasmar Quando eu cortar iaia, você vai se plasmar Vim um tipo diferente assaltando agentes que é trabalhador Morando num algo muito perigoso Onde eu tô no cabelo, acalmando o vapor Foi aí o que tá o garoto O traco pronto encontrou com caveira Então você corte com a valadeira Minha preta não sabe o que eu sei Porque vim nos lugares só tentei Quando eu cortar iaia, você vai se plasmar Galera do Fantástico Quando eu cortar iaia, você vai se plasmar Quando eu cortar iaia, você vai se plasmar Quando eu cortar iaia, você vai se plasmar O meu sonho verdadeiro Tão doce de sonhar Todo mundo não entende Ainda até o sol ganhar Só melão da coesinha É tão doce de cantar E ó santo, satanjo, desbala, gananjo Eu não quero parar Samando, cantando, salgando Se apodo no ar É a loucura do Gissel Milão O Saba é filosofia E da guia do bão Tem a força Tem a madeira E acende o coração E pra minha alegria O meu sonho vai além É a minha bandeira Mas tão verdadeira que me satisfaz Essa luz tão divina Ilumina os nossos quintais É o dono envolvente Eu até repito pra gente Bate na palma da mão Palma da mão Alô Zeca Me gostou? Bate palma aí, galera Boa! Tô ensaiando, né? Cara, apesar Apesar desse meu novo processo musical aí Cantando outros gêneros Mas o pagode sempre foi uma escola pra mim E eu jamais vou deixar de cantar o pagode, o samba Muito bom Amém Amém Amém.